Me diz uma coisa, você ainda não fez o curso de alongamento da Escola Designer de Unhas? Então veja o que milhares de alunas estão aprendendo e colocando em prática nesse exato momento. Apresentação dos materiais e indicação de fornecedores. Técnica de alongamento de fibra de vidro slim com curvatura em C. Técnica de alongamento em gel moldado. Técnica de lixamento, formato square. Almond, estileto e ballerine. Esmaltação em gel. Técnica de manutenção e remoção de alongamento. Técnica de decoração fixas, encapsuladas, baby boomer. Tipos de francesinhas. Como otimizar seu tempo na hora de executar a técnica do alongamento? O resultado são unhas tão perfeitas que parecem naturais. E após concluir o curso, você vai receber dois lindos certificados. Do curso de alongamento e nail art em alongamento. Clique no botão ou link em algum lugar dessa página. Te esperamos no curso! E a próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto